Ela me falou que quer rave, bebida, que é bala pra ficar na rua E eu falei, bebê, então toma uma palhinha Que hoje tem 17, tá cheio de... Chega aí, chega aí, chega aí Ela me falou que quer rave, bebida, que é bala pra ficar na pista E eu falei, bebê, então toma uma palhinha Que hoje tem 17, tá cheio de novinha De segunda a sexta, esporro na escola Sábado, sábado e domingo, solto o fifa e jogo bola E de segunda a sexta, esporro na escola Sábado, sábado e domingo, solto o fifa e jogo bola Dance, potranca, dance com emoção Eu sou o Nick Vigilado Ariston Dance, potranca, é dance com emoção Eu sou o Nick Vigilado Ariston Isso que é vida Isso que é vida Acordar pelado com você do lado Que nosso amor nunca vira em rotina Isso que é vida Dançando todo dia Acordar pelado com você do lado Que nosso amor nunca vira em rotina A way to Beautiful girl That's why I'm never will You had me suicidal Suicidal And the say is over their mouth Beautiful girl They only wanna do you there You had me suicidal Suicidal Geral Overall, joga a mãozinha pra cima Pra um lado, pro outro Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh Nobody wanna see us together, but it don't matter, no Nobody wanna see us together, but it don't matter, no Yes, we gon' fight, oh yes, we gon' fight Believe we gon' fight, fight for our rights, you know Nobody wanna see us together, but it don't matter, no Olha só, tô sent Te dei o sol, te dei o mar pra ganhar seu coração, você é raio de saudade Explosão de sentimentos que eu não pude acreditar Vamos de novo Te dei o sol, te dei o mar pra ganhar, você é raio de saudade Explosão de sentimentos Ah, como é bom E a gente fez amor Era pra terminar, quem disse que eu consigo? A gente fez amor Como se fosse o último pedido, chama na dancinha Enche de perfume no corpo e um sorriso que me deixa louco com a intenção de provocar E como é que eu largo dela? Vem de novo, vem de novo E a gente fez amor Oh, 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 oh Era pra terminar, quem disse que eu consigo? A gente fez amor Oh, oh, oh Como se fosse o último pedido Enche de perfume no corpo e um sorriso que me deixa louco com a intenção de provocar E como é que eu largo dela Segura essa aqui Joga a mãozinha pra cima Oh, 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 oh Oh, 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 oh Yeah Oh, 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 oh